O América não encontrou dificuldade para ganhar do Currais Novos ontem à tarde no Machadão. Só faltou sorte para o placar ser um pouquinho maior. Confira! Mesmo sem três titulares, o América mostra como se joga um time campeão. Velocidade e toques rápidos de primeira. É assim que o ataque chega fácil no gol de Currais Novos. É, mas time que joga muito na frente corre sempre o perigo dos contra-ataques. Nesse, quase a turma do seridó marca o primeiro. Aos 25 minutos prevalece o velho ditado, quem não faz leva e leva mesmo. Paloma pega de prima, o chute sai forte no canto, 1 a 0 América. Um minutinho depois, mais um gol. Só que nesse lance o bandeira marca impedimento e acaba com a festa americana. O time joga bem, nessa cabeçada de Bebeto, a bola explode no travessão. Veja de novo. No segundo tempo, a partida cai. Currais Novos não tem força para reagir. E o América chega pouco. E quando chega, Bebeto mostra que não está inspirado. Agora o centroavante entra na área, para, pensa e toca para Curió. Apesar da experiência, o ponta faz tudo errado. Com certeza, esse não é o dia de Curió. Agora ele sozinho consegue fazer o mais difícil. Sem pontaria, o placar fica magrinho. América, só um. Currais Novos, zero. É, graças a Deus. Não só como eu, acho que a equipe do América começou com a pé direito, conseguindo dois pontos. Bastante importante. Agora é só trabalhar na semana, acho que tranquilamente, da pegada esportiva, a gente conseguir mais dois pontos. Vai ficar tranquilo no segundo turno. É, realmente, comecemos com a vitória. O que não aconteceu no primeiro turno, no primeiro jogo nosso, né? Isso é mais importante. A equipe não se ouve tão bem como a gente esperava, mas jogou o suficiente para ganhar. Tivemos várias oportunidades. A rapaziada não teve a felicidade, a sorte de concluir, mas está todo mundo consciente, que já sabia que era um jogo bastante difícil. E agora vamos dar folga nessa segunda-feira e se apresentar na terça-feira para dar continuidade aos trabalhos, com vista ao jogo em Pangaçu contra as esportivas. E agora vamos lá.